Fala, galera! Bom dia! Começando mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje, tô falando bem baixinho, porque aqui ainda são seis horas da manhã e tem pessoal dormindo. Mas hoje a gente já começou um pouquinho diferente, já uma sensação, assim, estranha. Essa foi a nossa última noite aí em terras argentinas, né? A gente espera que seja. E hoje é dia de seguir, de seguir, de fazer fronteira, de fazer a fronteira. E uma fronteira que a gente tá esperando. Tá curioso pra saber como que é, que é a fronteira do Passo de Rama. Uma fronteira lá nas alturas. E dizem que é linda também. E a gente vai entrar em direção aí no Chile, né? Em direção a São Pedro de Atacama. Então, como vocês viram aí no último vídeo, a gente chegou em La Quiaca, lá no final da Ruta 40, né? Na fronteira com a Bolívia. E depois a gente voltou aqui pra Purmamarca, porque é daqui que a gente segue estrada pro Passo de Rama. Dormimos aqui no estacionamento de uma hospedagem hoje, uma pousada, aqui em Purmamarca. Muito gostoso de dormir aqui. Banho quente, 24 horas. Inclusive, já tomei meu banho. O Vini foi tomar o banho dele agora, né? Garantiu o banho do dia, porque a gente não sabe como que vai ser daqui pra frente pra conseguir essas coisas. Já carregamos os eletrônicos, lavei roupa aqui ontem. Deixa eu mostrar pra vocês. Dormimos uma noite bem gostosa aqui dentro do carro. Fez 6 graus de madrugada. Ai, como é bom dormir aqui quando tá frio. E tem até um cachorrinho que tá aqui no meio ainda. Não sei onde que tá. Deixa eu ver se eu acho. Tem um pezinho aqui. Ó. Oi, amor. Vou dormir mais um pouquinho. Nessa hora ela nem ia ir pra gente. E ontem a gente montou o nosso todo, ó. Fazia tempo, né, que a gente não montava. Pra quem não sabe, ele estragou no primeiro dia da viagem. E a gente consertou ele agora tem um tempinho. Então montamos, choveu um pouquinho também. A gente conseguiu lavar roupa e deixar pendurada aqui. Aproveitamos o sol. Depois começou a chover, a gente colocou aqui pra baixo. E aqui é uma... E aqui é uma... Uma pousadinha. A gente dormiu aqui no estacionamento. Uma noite bem agradável. Bom dia, pessoal. E é claro que antes de ir embora de Purmamar, que a gente ia aproveitar e pegar uma tortija recheada de presunto e queijo, né? São as duas da tua também, né? Uhum. Presunto e queijo. Era que tinha esse horário da manhã aí. Chegamos cedinho ali já pra pegar umas tortijas. Essas tortijas vão deixar saudade. Gente, quem vier pra cá não deixa de provar. Nossa, é bom. Tem de vários recheios. É quanto? Mil e quinhentos pesos. É, sete reais cada um. Olha só o tamanho. Café da manhã. Uhum. Já fiz café aqui também. Eu não tomei chá de coca ainda hoje. Talvez eu tome mais tarde, mas vamos ver. Hum. Bom, né? Muito boa. E hoje a missão é ir até São Pedro de Atacama, né? Lá no deserto do Atacama, no Chile. Ai, nosso último dia na Argentina. Chega a dar um... E... Dá um friozinho, né? Uhum. Eu também tava pensando nisso quando eu acordei. Foram muitos meses aqui. Desde dezembro. Daí a gente saiu um pouquinho ali pra fazer a carreteira austral no Chile, mas foi bem rápido. É. O tempo todo foi aqui na Argentina. Mas foi muito bem aproveitado. Então acho que a gente tá pronto pra ir pra novas aventuras, né? Não adianta também ficar só aqui e deixar de viver todo o resto que tem aí pra viver. Verdade. Só que hoje tem uns desafios pela frente. É, na verdade, há umas duas semanas atrás, eu acho que caiu uma ponte e tinha um desvio bem ruim que o pessoal tava fazendo. Parece que já tá arrumado, que o pessoal ontem passou. A gente conversou com o pessoal que tava de moto aí, que tá indo pra São Pedro de Atacama também. Choveu muito, né? Aí caiu, desabou a ponte. O passo de rama ficou fechado vários dias. Aí foi aqui perto que desabou uma ponte. Tinha um desvio que dá quase duas horas, assim, por estrada de chão. Horrível. Mas era o que tinha que passar. A gente tava achando que ia ter que passar nele, mas parece que a ponte já tá aberta. Tomara, né? Porque no Google ainda diz que tá fechada. É, no Google ainda mostra o desvio, mas vamos ver. Também o pessoal falou que quem já foi pra lá, os amigos deles que tão lá, falaram que quando passaram no passo de rama lá, tinha um aviso de nevasca pra hoje. Estranho, né? Isso eu não imaginava, mas como é um passo a 4.200 metros de altura, tudo pode acontecer, né? Lá é muito alto. É que nem a gente pegou... É, chuva congelada, né? Indo pra Laqueaca, como ficou muito alto, a chuva que cai, ela cai congelada, né? É, isso aí. Porque esfria muito. Acordou, deixa eu pegar o menino. O Tio de acordou. E a gente vai tocando agora, né? Vamos ver que quase surpresa aí que o dia... Vai nos reservar. Tá reservando pra gente aí. E vamos nessa. E esse trecho pra cá não é brincadeira, não. A gente começou a subir, subir, subir e não para mais de subir. E são umas curvas, assim. E tá descendo muito o caminhão. Então a gente acha que deve tá aberto lá já, né? Porque a ponte... É porque tem caminhões que estavam parados há bastante tempo. Olha a estrada lá embaixo. Confesso que eu achei que fosse demorar um pouco mais pra gente começar a subir. Então eu falei que eu não ia me render ao chá de coca hoje, mas já me rendi. Fiz aqui que tinha um pouco de água quente, ainda já coloquei algumas folhinhas. Porque hoje vai ser sinistro. Tchau. 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 E essas linhas horizontais. que a gente vê aqui em marrom, são tudo estrada em zigue-zague indo. A gente vê uns carros passando lá em cima. Tô me sentindo já perto das nuvens. Tchau. 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 a gente perde o freio lá, né? É, tem que cuidar, tem que ir segurando em freio e motor, deixar o carro, sei lá, em terceira, depende do motor do carro, né? Cada carro tem uma... Mas, tipo, a gente vai descendo em terceira e só quando chega nas curvas, assim, mais, são mais fechados, a gente dá uma beliscada no freio, mas não fica freando toda hora, senão já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente deu sorte aí, que eles estão limpando a pista e tirando pedra e, né, tudo que caiu eles ainda estão limpando, foi, parece que foi um troço bem feio. Ficou mais de dez dias fechados. Ficou mais de dez dias fechados. E o pessoal tendo que pegar o desvio, que falaram que é bem ruim. É, era um desvio de duas horas que estava assim, ó, uns amigos nossos pegaram e falaram que foi sofrido. Então, a gente só tem que esperar um pouco. Aí ele falou que era só aqui mesmo, que era o problema, né? E depois é só sempre reto e tudo certo. E aqui, acho que a gente já está perto das Salinas Grandes, né? É, a gente já está perto das Salinas Grandes. Que é o Salar. É. Não sei se é o maior aqui da Argentina, provavelmente. É, o Salar. A gente vai dar uma paradinha lá pra ver se a gente conhece também, ver como é que é. E é isso aí. Não sei se a gente vai conseguir visitar, porque a gente está sem pesos argentinos praticamente. E hoje tem que pagar, né? Parece que os guias cobram, né? E tal. Então, a gente talvez só dê uma voadinha no drone e vamos ver o que a gente faz, né? Ver como é que vai estar o tempo também. Estão saindo da Argentina sem... efetivo. Sem efetivo. Não tem mais nada de dinheiro. Se tiver um pedágio aí na frente, nós vamos ter que... Não, acho que não tem. Isso é muito engraçado, porque a gente nunca mais pegou pedágio, né? Nunca mais. Só em Buenos Aires, né? A gente pegou pedágio. Na região de Buenos Aires, depois, nunca mais. Não tem pedágio. Se foram assim, olha... Acho que mais de... Sei lá quantos mil quilômetros sem pedágio. Aham. Isso é bom, né? E as estradas boas. Estradas boas. Estradas boas, porque... Às vezes, né? O pessoal paga pedágio pra ter estrada melhor e tal, mas aqui não tem pedágio. E as estradas, olha, bem bom. Sim. Acho, sei lá, 90% das estradas que a gente andou estavam boas. Aí tem uns hippies, né? Tem... É, uns trechinhos. Umas partes aí. Buraco, assim, muito trechinho mesmo, né? Um pedacinho da estrada. 30 quilômetros, que tem bastante buraco. Daí todo mundo vai mais devagar, mas depois já é um tapete de novo. A estrada na Argentina realmente surpreendeu, né? Desde que a gente... Todo esse lado aqui, a gente fez sempre a pedágio. Verdade. Bem legal. Vamos esperar eles abrirem aqui e seguir nosso caminho aí. Isso aí. Tchau. Tchau. E a gente está passando agora aqui, bem no meio das salinas grandes, só que, olha só, está encharcada. Elas nem estão branquinhas, está uma lama pura. Mas, para quem quiser, é por aqui que para para fazer o... As fotos. As fotos, o tour. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto